Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado É só eu brotar na Marconi que a Barbie me liga com o mesmo caô Nós não namora, só taco, empurre forte abraço Nós não namora, só taco, empurre forte abraço Nós não namora, só taco, taco, taco Empurre forte abraço Empurre forte abraço Empurre forte abraço A Barbie gosta de andar de moto, gosta de andar de carro Não chama ela pra sair se o busto tiver furado Ela gosta de beber whisky, gosta de dar uns trago É bola no titulo, dá pro bonde que conto pago É bola no titulo, dá pro bonde que conto pago É bola no titulo, dá pro bonde que conto pago Alex, o meu negócio tá sem amor, sem a boca de piranha, porra Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado É só eu brotar na Marconi que a Barbie me liga com o mesmo caô Nós não namora, só taco, empurre forte abraço A Barbie gosta de andar de moto, gosta de andar de carro, não chama ela pra sair se o busto tiver furado Eu gosto, gosta de beber whisky, gosta de dar um estrago É bola no tito, dá pro bonde que conto o plago É bola no tito, dá pro bonde que conto o plago É bola no tito, dá pro bonde que conto o plago Alex, o primeiro nega tá sem amor, sem a boca de piranha, porra